Nesse vídeo eu vou mostrar uma conversa que tive com a professora Regina Heidrich, do Labie, o Laboratório de Inclusão e Ergonomia. O Labie fica na Fevale, uma universidade situada na cidade do Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O Laboratório de Inclusão e Ergonomia é um espaço de pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias assistivas, que utilizam as tecnologias de informação e comunicação e do estudo de parâmetros ergonômicos para o desenvolvimento de produtos e sistemas com caráter inovador. No laboratório também ocorrem atendimentos semanais de crianças e adolescentes com deficiência, num processo de inclusão escolar. A professora Regina falou sobre os projetos de tecnologias assistivas desenvolvidas no Labie e sobre como a avaliação de usabilidade com o público-alvo é essencial para o sucesso desse tipo de projeto. Bom, a gente está aqui no Labie, o Laboratório de Inclusão e Ergonomia, coordenado pela Regina Heidrich, que possui mestrado em Design Industrial e doutorado em Informática na Educação. A Regina é professora da Fevale, universidade que fica na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e é pesquisadora do Programa de Diversidade Cultural e Inclusão Social. Regina, tu conta pra gente o que que tu tem feito ultimamente, quais são os seus projetos de pesquisa, o que que tu está investigando? Bom, aqui no Labie, atualmente a gente tem vários projetos de pesquisa, um deles é financiado pela FINEP, que é o desenvolvimento de um escâner de mesa com voz para pessoas cegas, tamanho A3, temos um projeto que se chama Sense Books Livros Multissensoriais, em parceria, é um projeto da CAPES, em parceria com duas universidades em Portugal, temos dois projetos com o Brain Computer Interface, que foi um estudo que eu desenvolvi no POSDOC, na Universidade de Lisboa, quando já faz quatro anos que a gente está pesquisando isso, e aonde se trabalha o uso de Brain Computer Interface e games para pessoas com deficiência, especialmente paralisia cerebral. Temos o projeto Realidade Virtual, também, que conta a história do Rio Grande do Sul, em parceria com o Museu Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, aonde a gente pretende levar a Realidade Virtual, Lip Motion e os óculos Rift para as crianças do município e de escolas públicas, onde elas possam ter acesso a essa tecnologia e aprender um pouco de história de uma forma diferente, conhecer também a história do Rio Grande do Sul, que é uma coisa que, infelizmente, se conhece muito pouco. Desses projetos, acho que eu falei todos, nesses projetos, então, o fundamental é trabalhar sempre pensando as questões de design centrado no usuário, de interação, para as pessoas com deficiência visando a inclusão. Regina, tu vem trabalhando há bastante tempo com ergonomia, inclusão e agora com interface cérebro-homem, né? O que te motivou a seguir esse caminho? Pois é, a questão da... foi no pós-doc que eu comecei a trabalhar essa questão da interface homem-computador, porque foi uma sugestão do meu supervisor lá em Lisboa, e eu gostei muito de pensar isso como uma tecnologia de futuro, que pode auxiliar principalmente as pessoas com deficiência, mas também as pessoas idosas, então, que serão pessoas com deficiência, né? E eu vejo isso como uma perspectiva de futuro, onde muitas das coisas nós faremos a interação usando o cérebro. E como é que tu começou, assim, o que que te despertou o interesse em trabalhar com inclusão, com pessoas com deficiência, com... como é que foi, assim, a tua entrada nesse... Olha, foi uma coisa bem curiosa, porque eu fazia... comecei o mestrado em desenho industrial, isso em 1996, até é bom a gente não falar muito, né? Quanto tempo faz, e aí a minha orientadora me pediu pra ir na PAI, que a filha dela era Fono, e se eu podia auxiliar lá a montar um computador que eles tinham ganho. E eu fui, que era pra ficar só uma tarde, eu fiquei... 20 anos. Fiquei 20 anos no trabalho. E eu comecei a ver exatamente isso, que essas crianças não precisavam estar lá se elas tivessem a tecnologia adequada. Muitas delas não precisariam estar lá se tivessem tecnologia adequada, equipamentos adequados, que servissem pra necessidade delas. Então, o que faltava naquela época, e que tanto eu, como existem pesquisadores no mundo inteiro, que faz, é justamente que tipo de tecnologia pode auxiliar essas pessoas pra que elas possam executar as tarefas delas, as vidas, as atividades de vida diária, o lazer. Então, essa é uma área de pesquisa já que eu venho atuando há bastante tempo. Bom, então, como o nosso curso é sobre usabilidade, eu queria fazer uma pergunta relacionada a esse tema. Quando a gente pensa em pessoas com deficiência, eu acho que a questão da usabilidade toma uma dimensão um pouco maior, porque essas questões de usabilidade podem, inclusive, representar um obstáculo, até impedimento do uso de um produto. Tu concorda com isso? Qual é a tua visão a respeito dessa afirmação? A questão da usabilidade, ela precisa ser pensada. Eu sempre falo pros meus alunos, qualquer produto, qualquer coisa que a gente vai desenvolver, a gente tem que pensar quem é o nosso usuário e testar com esse usuário várias vezes pra que a gente possa compreender a forma que ele trabalha e que ele necessita. Senão, o produto não vai dar certo, seja ele um aplicativo, um software, um game, uma cafeteira, qualquer coisa. Nada funciona sem saber exatamente a necessidade do usuário. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele precisou desenvolver, eles tinham um software da empresa e descobriram, por acaso, que um dos vendedores da empresa, ele só enxergava em preto e branco. Nossa, sim. E várias das coisas eram coloridas. Então, a partir do momento, e ele era um dos melhores vendedores da empresa dele, ele teve que adaptar todo o software pra aquele usuário e descrever as cores de tudo, pra que ele pudesse vender e explicar. Porque ele não conseguia enxergar a diferença dos equipamentos pra poder falar pros clientes. E como é que fica no caso de pessoas com deficiência que vão usar produtos que são do nosso cotidiano? Por exemplo, teclado ou mouse, uma coisa que pra nós é tão natural interagir? Bom, nesse caso, por exemplo, aqui é um teclado pra uma pessoa, na realidade é uma máscara de teclado, né? Uma placa de acrílico, onde foi furada em cima de cada tecla de um teclado comum vendido no mercado, onde uma pessoa com dificuldade de coordenação motora, ela não vai esbarrar em todas as teclas pra digitar, ela vai colocar aqui. Ou o dedo. Então, fica dependendo de como ela se sentir mais confortável. A mesma coisa, o mouse. Esse aqui é o mouse, que pra uma pessoa que tenha dificuldade de coordenação, fica muito mais fácil dela utilizar. Tem esse e tem esse outro. Existem vários no mercado, aqui no laboratório. Nós utilizamos esses, aonde a pessoa segura nas teclas, que tem um sensor, pra que ela possa usar o computador. Então, são dois mouses diferenciados pra uma pessoa com deficiência. A gente tem isso aqui na universidade, que nós temos vários alunos com deficiência. Inclusive, temos um núcleo aonde auxilia os professores na preparação dos materiais pra esses alunos e das questões de acessibilidade e de usabilidade pra eles. Regina, eu entendi que o Labier também presta serviço pra comunidade, que as pessoas vêm aqui e pedem ajuda pra vocês. Tem alguns exemplos de serviços ou produtos que vocês desenvolveram? Sim, nós tínhamos um projeto, que agora ele vai acontecer novamente este ano, que é o Design Inclusivo, aonde a gente desenvolve, a gente estuda o que cada pessoa com alguma deficiência ela precisa, dentro da escola, ter de usabilidade até alguma questão pessoal dela ou de acessibilidade. Então, pra te dar um exemplo, uma criança com paralisia cerebral queria jogar memória. Uma atividade ilícita que qualquer criança faz, aquele jogo que vira as cartinhas. Só que aquela criança, ela não tem a pega. Então, foi desenvolvido por alunos do Design, então coloca, aqui a gente desenvolve as cartinhas e se a professora quiser fazer alguma coisa específica, algum estudo, e aí o aluno pode jogar. Ela gruda em qualquer lugar que ela siga. Então, esse aqui é um dos trabalhos que a gente faz e ensina também os professores a fazerem pra escola. Inteligente, simples, fazer, barato. Mas tem que ser barato, essa é outra questão fundamental. Qualquer trabalho que a gente desenvolva nas questões de escola pública tem que ser barato. Porque as pessoas com deficiência no nosso país, elas são muito pobres. E a média de salário da família é um salário, um salário meio. Então, tudo que for desenvolvido tem que ser de baixo custo. Sim. Outra questão, por exemplo, uma menina, ela tinha vergonha da hórtese dela. Isso aqui é a hórtese ou gota, que se chama. Sim. Então, nós desenvolvemos um sapatinho, né? Que envolve... Que envolve essa hórtese. E depois os pais até fizeram também, levam. E é fácil. E no verão, aí se ela quisesse, tivesse com muito calor, usava só como um sapato e escondia com uma calça comprida. Daí que verão é uma coisa simples e que deve ter feito muita diferença, né? É uma questão, muitos dizem, é uma questão de vaidade. Mas se aquilo é importante, a gente tem que pensar e tentar fazer para auxiliar. Outras questões. Às vezes a criança, ela quer comer... Ela não quer que o pai dê a comida, o pai e a mãe dêem a comida na boca. Então, como é que a gente pode desenvolver um talher que ela possa comer? Então, são estudos simples e básicos que a gente tem que fazer para que essa criança, ela seja incluída na escola e na vida como qualquer outra pessoa. Para que ela possa se sentir fazendo parte, pertencendo a esse universo. Sim. Porque existe uma legislação hoje de que todas as crianças com deficiência precisam estar na escola. Essa LDB é de 96. Então, a lei da inclusão está aí e ela precisa, por lei, toda criança precisa estar na escola. A gente ouve o tempo todo que a escola não está preparada, o professor não está preparado. Isso já faz 20 anos que eu ouço esse discurso. Então, uma das formas de auxiliar nesse processo é que as escolas se unam com projetos, com as universidades, para que se possa pensar em soluções, que são soluções simples, são soluções baratas, para que a gente possa dar qualidade de vida para essas crianças. Aí, o que acontece? Essa criança, ela vai terminar o ensino fundamental, depois ela vai para o ensino médio, aí ela vai chegar na graduação. Que tipo de curso ela vai poder fazer? Porque tem cursos que uma pessoa com deficiência, dependendo da deficiência, ela não vai poder ter uma vida profissional naquela área. Então, isso também tem que ser estudado, pensado. Eu falo sempre, a gente tinha um cego que o sonho dele era ser motorista de ônibus. Então, tem coisas, e ele não entendia por que ele não poderia ser, e ninguém nunca explicou para ele, até que foi explicado. E ele se formou em jornalismo, e ele trabalha numa rádio no bairro dele lá, e faz uma grande diferença dentro das atividades que ele desenvolve. Sim. Aí ele chega, ele fez a graduação dele, e daí ele entra no mercado de trabalho, que existe hoje uma lei de que as empresas, com até 100 funcionários, tem que ter um número X de pessoas com deficiência, senão a empresa passa a ser multada. Sim, 2, 5%. Aí eu te pergunto, se não se pensar em acessibilidade e usabilidade, como essas pessoas vão poder trabalhar? Então, a lei em si, ela não vai auxiliar, e não é multando as empresas, se a gente não tiver uma forma de fazer com que essas pessoas possam efetuar os seus trabalhos de uma maneira digna, e como qualquer outra pessoa. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, Regina. Porque tem vários tipos de deficiência, tem vários níveis também. Eu queria que tu me dissesse se tu acha que é viável economicamente, em termos de produção também, de processos, pensar nesse público como um público consumidor viável economicamente. Bom, no último censo, eles são 23, eu não estou com o número correto, não sei se é 23,4, mas digamos, eles são mais de 23% da população. Nossa. Estão pensando quase 25%. Eles são consumidores? Sim. Então, a gente tem que pensar nas coisas feitas para eles. Já existem muitos softwares, muitos aplicativos. Então... E softwares bem interessantes, tanto para pessoas cegas quanto para pessoas surdas. Então, eu acredito, a gente tem que pensar aí, como eu já havia conversado contigo, a usabilidade, ela deveria ser um conceito que deveria ser dado em todos os cursos. Não só para o design, não só para as engenharias, não só para a arquitetura, junto com a acessibilidade. Porque a acessibilidade e a usabilidade são coisas que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar. Se tudo der certo, ficaremos idosos, por mais que a gente pratique esporte. Se cuide, em algum momento a gente pode ter alguma dificuldade. Então, como fazer com que todos os prédios, todos os sistemas, todos os softwares, eles possam auxiliar todas as pessoas? Sim. Então tá, Regina, queria te fazer uma última pergunta. Que é, como é que tu acha que os designers podem contribuir para o processo de inclusão dessas pessoas? Bom, eu acho que pensar as questões sempre dentro do possível do design universal, inclusive eu posso te dar o exemplo do nosso, a gente tem um dos projetos que é em parceria com Portugal, que é o Sense Books, livros multissensoriais, aonde a gente tenta desenvolver livros multiformato. O que que é isso? É um mesmo, é um livro que ele possa ser lido por uma pessoa que tem um déficit intelectual, uma pessoa surda, uma pessoa cega, e como ela vai fazer a interpretação daquela fonte, daquele carácter, daquela imagem. Porque se tiver uma imagem de um castelo, como é que se explica para uma criança cega o que é um castelo? Sim. Então, as ideias são, esse livro multiformato, ele vai ter que ter uma parte em 3D, a gente tem impressora 3D aqui no laboratório, para desenvolver, certo, e se a criança não ouve, então ele também tem que ter o formato, aliás, o formato de libras. Sim. Então, como é que a gente pode, então nós estamos pensando isso para desenvolver esse tipo de material. Agora, claro, existem questões, existem produtos que não vão ser usados para todos, mas sempre que se pensar quem pode usar e as maneiras como pode se desenvolver alguma coisa assim, do que fique fácil para todos, as coisas vão funcionar muito melhor. Bom, então a gente chegou ao final de mais uma entrevista. Eu queria te agradecer, Regina, por termos recebido aqui no Labier. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, a nossa universidade, e estamos disponíveis para qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tenham, ligada à inclusão de pessoas com deficiência, principalmente na escola. Obrigada, então. Legenda Adriana Zanotto